Música Terça-feira, dia de sessão ordinária, veja o que aconteceu na reportagem de Michele Souza A sessão de hoje teve 157 matérias na pauta inicial, sendo a maioria requerimentos para obras e serviços na cidade por parte da prefeitura Nove novos projetos de lei chegaram, foram lidos e encaminhados às comissões da casa Na ordem do dia, 22 projetos foram colocados em votação pelos parlamentares presentes O líder do governo, vereador Bruno Farias, pediu que fosse incluída uma matéria extra pauta do executivo Que precisou de parecer da comissão de finanças e orçamento antes Dessa forma foi aprovado na comissão e em plenário o projeto de realocação de dotações orçamentárias de emendas impositivas Nós aprovamos o PLO 1183 de autoria do prefeito Cícero Lucena Que faz uma readequação de emendas impositivas que foram aprovadas no ano passado para o orçamento de 2022 Algumas impropriedades técnicas foram observadas nessas emendas que estavam impedindo a sua execução Portanto, o prefeito, em harmonia com os autores dessas emendas Mandou para a nossa casa legislativa esse projeto de lei a fim de que essas correções fossem feitas Para que ainda este ano essas emendas possam ser executadas E os recursos destinados às finalidades pretendidas pelos vereadores que foram autores dessas respectivas emendas Nos pronunciamentos na tribuna da casa foram trazidos diversos temas O vereador Carlão, pelo bem, registrou o trabalho do Ministério Público Estadual e das Polícias Em operação de combate à corrupção desencadeada no dia de hoje Aqueles que foram agora presos ou estão sendo investigados por corrupção Não merecem nenhuma atenção e sim a investigação severa e dura É isso que a gente precisa, investigar, transparência, portas abertas A sociedade não permite, não tolera mais esse sentimento de corrupção que existe dentro das entranhas do poder político E eu fui exaltar justamente esses órgãos O GAECO, que sempre fez um trabalho brilhante, assim como fez na Calvário lá atrás Está fazendo agora na Operação Licença Assim como fez a Polícia Militar, a Polícia Civil, a investigação que vem acontecendo há muito tempo Quando a gente vê um duto de corrupção, esse grande mal que assola os serviços públicos Quem sofre com isso é a sociedade? O setor produtivo é quem arca com todos os custos E imagine só, aquele contribuinte que pagava seus impostos, que precisava de um bom serviço Sofre duplamente porque estava sendo extorquido por alguns profissionais Que se utilizavam do seu cargo público para atrapalhar o setor produtivo e para enriquecer seus bolsos A sociedade não tolera mais corrupção e eu quis aqui exaltar o papel do Ministério Público Da Polícia Civil, da Polícia Militar e de todos que trabalharam fortemente Para que esse esquema de corrupção fosse quebrado no governo do Estado Então é só 주vo logo o seguinte E aí E aí E aí E aí Obrigado.